Pessoal da torcida Tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi neste sábado, nesta noite de embalos de sábado à noite, embalos sábado à noite faz muito tempo que eu não uso essa expressão, jogar contra o Palmeiras, o clássico, um elenco que no papel talvez seja um dos melhores do Sertame Nacional, o Palmeiras fez investimentos pesados, até eu ia começar a live, que a Vives que está filmando hoje, ela não está aqui comigo, mas eu ia começar a live falando não quero dinheiro, eu quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, fazendo aí, parafraseando o... é Tim Maia, Tim Maia ou é Jorge Benjó? Então, aí depois vocês respondem aí nos comentários, mas acho que é Tim Maia, é Tim Maia, acho que é Tim Maia, vou pedir, é Tim Maia, total, Tim Maia, pelo menos a versão que eu conheço é Tim Maia. Fazendo essa homenagem, o São Paulo jogou o fino da bola, eu vou ser sincero, quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Twitter, eu fiz o jogo no Twitter, a gente fez uma live antes, eu fiquei muito preocupado quando vi a escalação, o São Paulo veio com três zagueiros, assim como o Palmeiras veio também, o Cuca e o Rogério trabalharam, é muito parecido o jeito dos dois times, os dois times alinhados, estavam quase que um espelho e o Rogério se calou o Lucão. E por que que eu considerei assim preocupante? Porque o Lucão veio lá de uma falha do Defensa e Justiça, tem uma pressão da torcida, você tá recuperando um jogador num jogo, num clássico importantíssimo em casa, você tem que ter muito peito, né? Precisa ter muita sensibilidade, assim, com um jogador que se acontecesse alguma coisa, por exemplo, se o Lucão falha em algum lance, se o Michel Bastos faz um gol em cima do Lucão, a torcida ia cair matando. Mas a verdade é que o Lucão fez um jogo muito bom, aliás, toda a defesa do São Paulo estava muito sólido, o time do Palmeiras teve pouquíssimas oportunidades, a única falha do Lucão foi uma bola que o Renan jogou pra ele na lateral, não teve problema nenhum, né? Apesar do Palmeiras ter tido uma oportunidade de pênalti aí do Juscelê, o Juscelê tava fazendo desarme normal, nada assim espetaculoso, por sorte o Jean, meio de incotir, chutou a bola pra fora, muito bom, né? O coração dele ainda é São Paulino, e aí, pra alegria do Renan. Aliás, o Renan Ribeiro vem fazendo vários jogos, um goleiro muito discreto, mas finalmente podemos falar que a gente tem um goleiro que traz segurança pro torcedor, e vamos falar principalmente agora dos gols e dos destaques da partida. Primeiro que o São Paulo teve aí um destaque negativo, que foi o Cueva. Gente, o Cueva está trabalhando, tá treinando, mas ele não está conseguindo jogar no nível que ele vinha jogando. Hoje ele foi uma nulidade, o primeiro tempo dele foi terrível, mas de destaques positivos para contrabalancear, nós tivemos o Marcinho, que foi uma grata surpresa, jogou de ala direito, jogou muito, e começou com ele o primeiro gol de São Paulo. Ele fez um lançamento, mas assim, coisa de videogame, até brinquei com ele na zona mista, ele fez um lançamento por dentro, uma enfiada de bola pro Prato, que na raça fez o gol, um outro gol do Prato, que não foi de cabeça, o segundo seguido dele, né, que ele chutou. E aí, no lance seguinte, Lucas Prato faz a mesma jogada do Marcinho, só que dessa vez servindo a Luiz Araújo aí, contou com uma pequena ajuda do Prato, aliás, o Prato assumiu, os dois gols foram falhas dele, mas o São Paulo se impôs, soube jogar, o Rogério fechou a casinha depois disso, hoje colocou até o Chaves, colocou o Militão, teve uma hora que estava com uma linha de quatro zagueiros ali, fez o que tinha que fazer, e o São Paulo recuperou o prestígio, como no primeiro, no Campeonato Paulista. O jogo do Palmeiras foi assim, meio que um divisor de águas, né, o São Paulo começou a jogar muito mal, começou a perder e blá, 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 quem sabe agora é um divisor de águas na expressão correta, na ascensão do São Paulo, na recuperação da confiança, que é o que a gente está precisando. Mas enfim, só alegria, vamos passar um fim de semana sorridentes, e vocês vão acompanhar agora, Zoramista aí, a gente falou com o Renan Ribeiro, a gente falou com o Luiz Araújo, a gente falou com o Marcinho, a gente falou com o Rodrigo Caio, e vocês vão conferir agora. Marcinho, você na hora do gol, você joga videogame, não? Porque o passe que você deu foi meio FIFA, né? É, então, eu olhei para o lado, só que na hora que eu olhei para o lado eu já tinha visto o Prato correr, e daí eu já toquei o passo, dei o passo ali num pouquinho de espaço que tinha. Ele está te devendo, né, a segunda já. É, então, mas independente de qualquer coisa, eu fico feliz pelo resultado do jogo, pelo Prato ter feito o gol, pelo que... Aliás, você ficou chateado com o Prato, porque o segundo gol do São Paulo, ele copiou o seu passe, você não ficou, falou, pô, cara, eu já fiz isso. Não, acho que ali, aquele passe dele foi importante para o Luiz fazer o gol, e a gente dá uma baixada no Palmeiras ali, a gente ficou mais tranquilo, e a torcida também aumentou ali dentro do estádio, e cresceu, e fez com que a gente tivesse uma tranquilidade maior e saísse com essa vitória. E eu tenho uma campanha de vários sites, né, inclusive o meu site participa, para trazer o torcedor para o São Paulo, Unidos pelo São Paulo. Qual a importância da torcida, que nem hoje, que você falou, a torcida inflama, ajuda, como é que é, empurra o time, como é que você vê toda essa coisa da torcida? Ah, a torcida sempre vai empurrar o time. Acho que qualquer incentivo do lado de fora é bom para quem está ali dentro, e acho que a pressão para o outro lado também da torcida é importante, e hoje a torcida compareceu e a gente está feliz por ter saído vitorioso e mantido esse tabu aqui do Morumbi de 15 anos, acho, sem perder aí dentro. Então, está todo mundo feliz com isso. Parabéns, cara. Obrigado. Sucesso. Luiz, você que está começando a sua carreira, faz um gol num clássico contra um time que tem talvez o melhor elenco do Brasil no papel. Qual a importância para construir essa reputação? Como é que você vê a mudança do torcedor, que agora conhece a sua qualidade e tudo? Como é que você vê esse momento seu num gol lindo, como o de hoje, apesar do prazer ter ajudado um pouquinho, né? Ah, creio que eu vinha trabalhando para isso, para sempre ajudar o São Paulo. Entrei, graças a Deus, contra o Havaí, pude marcar. Agora num clássico tão grande, do tamanho que foi esse jogo, poder marcar novamente é muito especial para mim, ainda mais diante da minha torcida na minha casa, que é o Morumbi. Pitador, essa vitória, né? O São Paulo perdeu para o Palmeiras no começo do ano, um jogo até que jogou de igual para igual até levar aquele gol. Hoje, pode ser a virada, porque naquele momento foi quando o São Paulo teve os maiores problemas naquele jogo. Esse jogo pode ser a virada, ao contrário, pode ser que agora o São Paulo retome essa confiança, porque é um time muito bom do Palmeiras e foi uma vitória expressiva hoje. Eu acho que é muito importante a gente retomar, né? Ganhar a confiança novamente, que a equipe volte a arriscar algumas jogadas, porque só com confiança que você faz isso. Uma vitória hoje indiscutível, uma equipe muito bem postada, impressionante a maneira com que esses jogadores responderam. E vencer um clássico, né? Contra uma grande equipe, como é o Palmeiras, dá muita moral, muita força e respeito. Maravilha, cara. Obrigado. Lucão, um jogo clássico, você com a torcida ali, né? Porque você passou muitos momentos muito difíceis no São Paulo. E aí o Rogério colocou você num jogo bastante decisivo, pensando que a derrota para o Palmeiras causou todo aquele mal. Como é que foi? Uma grande atuação sua. Como é que você vê esse momento seu aí? Finalmente, você acha que a galera está reconhecendo o seu valor? Chegou o seu momento de se firmar e brigar por essa vaga? Que agora três zagueiros ficou mais fácil, né? Sim. Acho que com certeza. É uma oportunidade a mais de jogar. Eu acho que é sempre importante estar atuando. E o Rogério, não só ele, mas todo o elenco, comissão técnica, me dá total apoio, total confiança para executar o meu trabalho. Ele me coloca para jogar, eu vou ali e jogo. Quando se perde, a gente não vai prestar, vai ser ruim, as críticas vão sempre aparecer. Mas quando ganha num jogo como hoje, você vai ser elogiado, você é bom, você presta para estar aqui. É o futebol. A gente tem que saber lidar com isso e eu acho que ninguém mais do que eu para saber lidar com esse tipo de situação. E o grupo todo está mais unido? Porque teve um momento em que parecia que o elenco estava meio desconcentrado e o Rogério teve conversas. Como é que o grupo se ajuda? Que nem o Cueva agora não está numa boa fase. Como é que é esse momento? Cara, é um momento delicado. Mas a gente, depois do jogo do Cruzeiro, eu acho que quando surgiu ali todas as turbulências, as coisas todas, aquela coisa toda, eu acho que a gente se fechou ali e falou, rapaziada, é a gente que vai sair dessa situação, só nós podemos sair dessa situação. E não vamos largar, não vamos deixar com que isso daqui para frente continue acontecendo. Então, acho que o grupo tem cabeça boa, são atletas que têm muita capacidade, muita qualidade, inteligentes também, sabem lidar com todo tipo de situação. E eu acho que isso é importante, ter um grupo maduro para a gente saber, na hora de ganhar, a gente poder aproveitar, desfrutar e na hora que a gente perder, a gente poder saber lidar com essas situações. Parabéns. Parabéns aí, cara. Sucesso. Rodrigo, jogar com três zagueiros, melhor ou pior? Porque parece que São Paulo se achou ali para você, sua preferência. Ah, eu gosto. Eu acho que a gente fica uma equipe muito forte atrás. Claro que são momentos do jogo, momentos de alguma partida ou outra. Eu acho que tem que avaliar bem. Hoje a gente, o Rogério foi muito feliz nessa escolha. Acho que a equipe foi muito consistente atrás. deu muita liberdade para que o nosso jogador de frente tivesse tranquilidade para quando saísse no contra-ataque, sabendo que lá atrás estava bem organizado para que a gente pudesse fazer essa beleza no partido. Parabéns, cara. Renan, finalmente você está tendo uma sequência incrível, correspondendo no momento do pênalti aquela vibração, torcida gritando o seu nome. Como é avaliar esse momento por tudo que você passou no São Paulo e por tudo que você esperou? Porque pouca gente fala, mas você esperou muito tempo por essa oportunidade. Cara, eu só tenho a agradecer aos torcedores, porque ao Clube São Paulo, de sempre ter me recebido bem, desde a faxineira até ao cozinheiro, todos me trataram sempre bem. E agradecer a Deus por esse momento. Eu falo que eu saí do Atlético, vim para cá, sempre deixando a minha vida para Deus. Então, se esse é o meu momento, só tenho a agradecer e aproveitar da melhor maneira possível. Venho trabalhando desde que eu me encaro como atleta do futebol, sempre trabalhei forte, sempre trabalhei sério, para quando chegar dentro de campo eu estar tranquilo e poder apenas colocar em prática, eu venho trabalhando. E ajuda a ter o Rogério Senna, um dos especialistas na posição, como técnico? Sim, claro. O Rogério é um cara extremamente inteligente, tanto foi como jogador e agora como técnico. Ajuda muito a dar uma confiança a mais para a gente e só tenho que dar os parabéns para a equipe. Cara, parabéns para você e continue destruindo, cara. Valeu. Valeu.